Olha, aqui é uma mostra de arquitetura e decoração, tem muito paisagismo também e muito entretenimento, porque nós focamos esse ano em café, spa urbano, restaurante que é um lounge que se chama Las Vegas. É uma mostra de 40 dias, nós já tivemos 25 mil pessoas já passando por aqui. Já pensou você morando num ambiente lindo desses? Só de visitar esse espaço não dá nem vontade de sair, Carlos. Graças a Deus, né? Nosso espaço tá maravilhoso. O estúdio da Influencer veio na mostra de casa com uma proposta de bem-estar, né? O conceito de uma vida mais leve, um remanso, o verde, os materiais naturais. Então, esse espaço pra essa mulher criativa, que viaja muito, é um lugar dela descansar e criar e gerar novas ideias, novos conceitos aí pras pessoas. E o que que provoca tanto conforto assim? Eu acredito que a combinação dos materiais, né? Eu tenho aqui no espaço uma textura leve, tanto nos tecidos, né? Nós priorizamos o linho como um destaque, tanto no sofá quanto na cabeceira. A cor do rosê, que vem tanto na roupa de cama quanto nos detalhes dos acessórios. O espelho no bronze, que traz esse reflexo gostoso, né? É uma tendência também aí na decoração. E o verde, né? Esse verde abundante é maravilhoso. Agora eu vou conversar com um arquiteto de Rio Preto, que é um dos responsáveis por esse espaço aqui, que é o Bar Cervejaria e Lounge, né? O que que você quis mostrar com esse espaço, Ricardo? É, nesse espaço realmente tivemos a intenção de mostrar as tendências da arquitetura para esse tipo de espaço, tá? Por ser um espaço Bar Cervejaria e Lounge, usamos muitas cores de tendências, acabamentos, iluminação, toda feita para esse tipo de espaço. E o melhor é que esse espaço, além de ser bonito, ele é funcional, né, Ricardo? Isso. A proposta inicial era para ser uma amostra, para ser um bar de amostra. E depois nós conversamos e resolvemos fazer ele funcional. O pessoal vem, quando fica sabendo que está funcionando, nem sai da amostra. Nem vai para o shopping andar. Já pega, senta aqui, fica, se diverte, vem com a família. Muito legal, amigo. Está muito legal. É a primeira vez que você visita aqui em casa? É a primeira vez que eu entro. Me chamou a atenção pela beleza lá de fora. Eu entrei e adorei. Então você gostou. O que você achou, assim, dos espaços? Maravilhoso. Daria para passar o dia. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.